Boa Mesa, oferecimento Carvalho Supermercado, sempre pertinho de você. E aí, mais um Boa Mesa, né? Hora do almoço, hora do Boa Mesa. E onde é que começa o seu Boa Mesa? No Comercial Carvalho, que tem sempre pertinho de você. Olha aí os produtos do Comercial Carvalho, é lá que começa a sua Boa Mesa. Você pode agora juntar a família e ir no Supermercado Carvalho, que tem sempre um pertinho de você. Hora você começar a sua Boa Mesa. A minha Boa Mesa de hoje é muito especial. Estou aqui com um querido amigo, o chefe da Velga, esse cara que vem fazendo grande sucesso na arte de cozinhar bem. E aí, querido, que bom te ver, é uma alegria te receber nesse momento aqui, e a gente vai dentro do quadro Boa Mesa, que é patrocinado pelo Carvalho. Eu sei que você também é cliente do Carvalho. Fala um pouco pra gente como é que começa essa paixão pela gastronomia. Bom, na verdade eu transformei um hobby em profissionalizei o hobby, né? Eu sempre gostei, desde criança, eu sou uma pessoa, sim, sou curioso, muito curioso em relação a produtos, a gastronomia do mundo inteiro, me formei em gastronomia. Sim, sim. E de repente eu me vi no meio da história como preciso cozinhar porque eu vou ser feliz, porque me dá prazer. E aí eu juntei uma coisa a outra. Agora você vai servir o quê? Vai ajudar, vai me ensinar, e eu junto com o meu telespectador, fazer o quê? Bom, a gente vai fazer um tartan de bacalhau. Um tartan de bacalhau? Desmistificando essa coisa de que o bacalhau é uma comida só de semana santa, que o bacalhau é um prato caro, na verdade o bacalhau tá quase que o preço do frango. É verdade. Ou o preço da carne, então não tem esse segredo. Não tem segredo. É uma comida gostosa, nutritiva, né? Pra um domingão em casa, com a família. De chique, de chique, exatamente. Pede sempre um vinho, né? Harmoniza muito bem com o vinho, é isso mesmo. O nome do prato? Tartan de bacalhau. Então a partir de agora você vai ver os ingredientes para fazer um tartan de bacalhau. Confira com a gente os ingredientes. 600 gramas de bacalhau em lascas de salgado. 4 batatas descascadas e cozidas em água com sal. 2 cebolas grandes em rodelas. 1 colher de sopa de manteiga ou margarina. Orégano a gosto. Um tomate grande picado. Um pimentão verde picado. Cheiro verde a gosto. 200 gramas de creme de leite. 200 gramas de requeijão. Azeite de oliva extra virgem. E 100 gramas de azeitonas picadas. Bem, a gente viu aí os ingredientes para você fazer hoje. Tartan de bacalhau. É chique o nome, né? Muito chique. Vocês inventam os nomes tão diferentes. Fala pra mim. Acho bacana os nomes. Na verdade, acontece que são pratos que juntam uma culinária nossa com ingredientes nossos. Com ingredientes de outro lugar. Como o bacalhau, como o creme que a gente vai utilizar. E aí o termo tartan é um termo francês. Eu tenho uma veiazinha na França pelo fato de eu ter passado uma temporada lá. Sim, sim. Então eu aproveito e deixo meus pratos mais elaborados. Uso os nomes um pouquinho diferentes, né? E fica chique. Exatamente. Então nós vamos começar agora a fazer esse tartan de bacalhau. Qual é o primeiro passo? Bom, agora nós já temos aqui a batata que já foi cozida com água e sal. A cebola que já foi refogada na manteiga. O bacalhau que já está dessalgado e está de molho no leite para hidratar. E os temperos que a gente usa na cozinha do nosso dia a dia. Nós vamos então para o fogão, onde a gente vai refogar os temperos. Primeiro a gente vai com a cebola, né? A cebola aqui, olha aqui. Pode pôr bastante. Pode pôr bastante. É bem generoso. Porque ela murcha, né? Depois de cozinha. Olha aí, olha aí, olha aí. O bacalhau foi aferventado e ele está no leite hidratando, porque ele ressecou no momento que o afervento. Ele vai todo? Pode ir colocando aqui, Mariano, mas pode ir escorrendo o leite, sem o leite. Sem o leite, sem o leite. Ah, tem o leite. E bota aqui. Caindo um pouquinho de leite não tem problema, não. É, olha aqui, aaaah. Tem que ter azeitona e bacalhau. Tem que ter azeitona. Tem que ter azeitona. Tem que ter azeitona e o azeite, né? O azeite. Que bacana. E aqui a gente vai colocar o creme de leite. Ah. Nós vamos fazer o que agora? Vamos a montagem do tartan, né? A gente vai botar a primeira camada de batatas. É, tá, olha aí. Essas batatas já estão saborizadas com a água do bacalhau. Depois eu vou distribuir por cima das batatas as cebolas que foram refogadas na manteiga e orégano. Olha que legal, olha aqui que bonito, gente. Bacanas foram passadas até murchar. Até murchar. Olha que bacana. E agora o bacalhau, cara. O bacalhau. O bacalhau é bem generoso, né? Bem generoso. Bem generoso o prato, né? Agora aqui a gente vem com o requeijão. Uh! E vai dar uma camada aqui, tá? Gente, mas não tem como dar errado. Não tem como ficar ruim um prato desse, sabe? Por último aqui a gente polvilha o queijo parmesão. Ah, certo. Porque aí ele vai gratinar, né? Gente, que incrível. Então vamos para levar agora para o forno, né? Vamos levar para o forno. Nessa questão do forno, Mariano, é só você ver que em cima já está gratinado um pouquinho. Não precisa esquentar muito. Até porque se ficar muito tempo resseca. Resseca, né? Aí tem que ficar suculento. Suculento, cremoso. Suculento, exatamente. Olha aqui, ó. Aqui no forno a gente vai deixar aqui, o quê? Uns cinco minutinhos ou mais? Uns dez minutinhos. Uns dez minutinhos. Dez minutinhos, ó. Vamos deixar dez minutinhos. Temperatura de cem graus. Sem prazer em uma aquecida. Olha aí, então vamos girar o reloginho. Gira o reloginho que a gente volta já. Bem, passou os dez minutinhos. Uns cinco minutinhos, tá pronto. Tá vendo? Então olha aí, vamos aqui pegar. Olha aqui. Que beleza. Ah! Que lindo. Olha aqui, uns cinco minutinhos. Olha aqui, uns cinco minutinhos. Bacalhau. Que bacana, né? Simples, né, Mariano? É lindo, né? Não é? Agora você vai fazer a melhor parte, né? Olha, Mariano, eu coloquei um prato grande aqui. Que que é aquele que você come no jantar, normalmente e tal. Certo. Olha, eu quero agradecer a você, antes de eu provar aqui, de eu saborear essa delícia, e quero lhe entregar ali aquela cesta, aquela cesta ali de produtos do Cavalho, do supermercado do Cavalho, que bem pertinho de vocês você encontra. E a gente, além de fazer esse quadro, que a gente dá dica com os grandes chefes do Piauí, a gente faz também o lado social da coisa. E essa cesta eu trago pra você doar pra quem o seu coração mandar. Nossa, eu queria que fossem várias cestas, porque tem tanta gente que a gente fica com vontade de doar nesse momento, né? É verdade. Mas eu vou doar ao lado a Esperança, né? A Graça Cordeiro. A Graça Cordeiro. Beleza. Às vezes eu até levo uns bolos de presente. E ela é magnífica. A pessoa adora, ela é magnífica, o que ela faz é fantástico. Boa Mesa, oferecimento Cavalho Supermercado, sempre pertinho de você.